Naquele momento ele estava gravando, o Serginho Grosman, o Altas Horas, que seria sobre as Paquitas, porque vem aí o documentário das Paquitas, não é? E esse Altas Horas é muito especial. Gravação e só deu xabu, gente, uma coisa muito louca, não é? Teve Paquita que não apareceu, elas não tinham avião pra vir, vieram tudo de ônibus, que elas tinham que vir do Rio pra São Paulo, a coisa já começou por aí. Teve ensaio que falaram que tinha acontecido, mas não aconteceu, até que a bomba explodiu no começo da noite com essa história que Sharon Menezes se revoltou e abandonou a gravação do Altas Horas. Ela teria essa participação no Altas Horas, né, das Paquitas? Não que ela seja Paquita, mas os especiais do Serginho Grosman são muito assim. Você chama pessoas que às vezes nem tem a ver com o assunto focalizado, mas pra participar junto, isso é super importante. Então todo mundo lembra junto, todo mundo conversa, todo mundo pergunta, todo mundo canta, todo mundo dança. É uma coisa legal, é como você ser convidada pra uma festa, pra uma ocasião muito especial. Ou seja, ela era uma das convidadas pra esse especial sobre as Paquitas. Mas chegou uma hora que parece que ela não quis mais, que ela veio, ela teria, a participação dela seria cantar com a Adriana Bombom e a Negra Li. As três cantariam juntas um dos sucessos das Paquitas, né, que teria acontecido até o ensaio das três juntas. Mas que na hora H, na hora praticamente de começar a gravação do Altas Horas, a Sharon Menezes falou, não quero mais. Não é muita gente, não dá pra ficar, tipo assim, sabe, o que eu tô fazendo aqui no meio de tanta gente? Parece que a sensação dela foi assim, você é figurante de luxo aqui, não quero, não dá pra mim, não é pra mim, eu tenho a minha própria história. Parece que tenha sido isso, porque existe também o outro lado, o lado da assessoria dela, tudo isso que a gente vai contar aqui pra vocês. De uma maneira ou de outra, se ela se sentiu mal, como diz a assessoria, num tipo de desculpa bem óbvia, não é? É bastante conhecida, esse tipo de coisa. Ou se realmente ela não quis participar, porque era muita gente, ela sentiu que não, ela não teria a importância que realmente ela acha que tem na história da TV, ela não quis, e aí o transtorno se fez, gente. Porque se tem um programa todo montado e com muita gente realmente, porque acho que as Paquitas são umas 10, 15, 20, porque... Exatamente, foram várias gerações, né? Exatamente, tem várias gerações de Paquitas ali, tanto que rende um documentário. Aí não foi fácil não, aí gera um estresse pra todo mundo, pra equipe de produção, principalmente, deve ter gerado pro apresentador também, que não contava com isso, existe todo um roteiro a ser seguido, enfim. O que a Sharon conseguiu, com culpa ou sem culpa nessa história, foi transformar a gravação das Paquitas no Altas Horas, numa situação bastante desconfortável, bastante delicada e que exigiu muito da equipe, não é? Pra poder fazer com que tudo desse certo, apesar desse imprevisto, apesar desse buraco. E parece que, olha, Negra Ali e também Adriana Bombom tiveram que se virar em dupla, porque o trio não deve ter acontecido. O Vlad, ele tem todos os acontecimentos, ele tem os bastidores do que rolou ontem e não foi fácil, foi saia justa daquelas mesmo, né? Fora as Paquitas querendo saber por que essa veio, por que essa não veio, por que aquela tá, por que essa outra não tá. Enfim, que estresse, que estresse realmente. Começa a contar pra gente, Vlad. Vamos lá, Sônia. Vamos começar com o nosso tradicional Boa Tarde Grupo! Boa Tarde Grupo! Muito boa tarde, aproveita, me segue lá no arroba Vladmir Alves no Instagram. Por que que eu tô chamando a sua atenção? Porque tem um alerta, tem uma previsão do Rodrigo Tudor, falou, inclusive te mandou um beijo. Ah, beijo, Rodrigo. É, um alerta mundial. Então, lá no meu Instagram ou no canal do Rodrigo Tudor, você descobre qual é essa previsão. Eu, particularmente, fiquei chocado. Mas vamos aqui ao que já aconteceu. Tá. Tava previsto pra começar ontem, às cinco e meia da tarde, a gravação do especial Altas Horas com as Paquitas. E iria até às 21 e 30. Mas, na verdade, começou às 20 e acabou às 22 e 30. Será que o ônibus demorou pra chegar? Então, como a Sônia disse, as Paquitas vieram de ônibus, né? Elas vieram de ônibus. Ó, foram 29 Paquitas. 29 Paquitas. 29 Paquitas. E mais, o ônibus, a gente tá todas ela naquele posto de gasolina. Pois é. Caríssimo, né? Chegaram só 21. E 16 Paquitas no exterior. Nossa. Tem toda essa história aí que envolve as Paquitas, que vai ser contada do documentário. Mas, assim, o mais grave nessa história toda é o que a gente vai contar aqui com exclusividade sobre os bastidores da gravação do Altas Horas. Tá. Incluindo até perguntas do próprio Serginho Groisman. É mesmo. O Serginho Groisman fez perguntas lá e o povo respondeu. Não só as Paquitas, como a Xuxa. E tem essa questão da Sharon Menezes. Tá. Lendo esta manchete, eu não ficaria surpreso. Por quê? Porque ela é de chata, ela é estrela. E ela é linda, né? Eu acho ela muito linda. O que ela tem de linda, ela tem de chata. Então, sendo Sharon Menezes, não duvido que teria acontecido isso. Mas vamos aos fatos. Por quê? Nós temos vídeo, só que ontem, eu vou contar pra vocês o que o pessoal passou nos bastidores. do Altas Horas, pra entrar na gravação. Mas a gente teve um acesso e a gente tem um vídeo. O vídeo, Sônia, mostra o quê? Pra gente resolver esse embrólio Sharon Menezes. Que nem no ensaio ela estava. Isso era o ensaio? Esse é o ensaio. Você lhe viu o ensaio? É a passagem de sol. Não tem Sharon. Não tem Sharon Menezes. Só a bombom e a negraneira. Já são as duas. Entendeu? Porque esse momento aí, eles podiam gravar, era um momentinho só de passagem de som. Então, tava lá só a Negra Lee e a Adriana Bombom. Então, o caso Sharon Menezes é esse. Nem na passagem de som ela estava. Certo? Quer dizer, não foi no horário de entrar já pra gravação. Ah, chegou aquela coisa. Antes mesmo da gravação. Ela já não estava. Ela já tinha ido. Já, tanto de gente. Vá documentário, ao mesmo tempo que se grava o programa, aí a coisa ficou mais complicada mesmo. E Sharon Menezes, a história é essa. Na última hora, ela não quis. Teria sido um ataque de estrelismo mesmo. Achou pouco pra ela. Achou muita gente. E assim, ela não teria o destaque que ela imaginou que fosse ter no Altas Horas. Do outro lado, do lado da Sharon, o que se fala é que ela teria passado mal. Ela teria saído de lá, inclusive, levada por toda a assessoria dela, porque ela estava mal mesmo. Agora, o motivo também não transpareceu. Mas tem uma nota da Rede Globo aqui. Globo se pronuncia sobre a ausência da Sharon Menezes no Altas Horas. Rumores sobre a ausência de Sharon Menezes na gravação do Altas Horas repercutem na internet e a Globo se pronuncia com a verdade. A atriz Sharon Menezes iria participar da gravação do Altas Horas. Na última terça, não participou. A ausência dela foi motivo de assunto. Em contato com o site Contigo, a área de comunicação do emissor informou que a atriz se sentiu mal e a equipe do programa optou por deixá-la descansar ao invés de participar da gravação. E a nota da Globo é a seguinte. A Sharon Menezes estava entre as convidadas da edição e faria uma performance especial em que se apresentaria ao lado da Negra Li e da Adriana Bombom, um dos sucessos infantis da época. Contudo, a atriz que viajou do Rio de Janeiro para São Paulo, especialmente para a gravação, já viajou se sentindo mal. Mas antes das gravações e ao ser recebida por Sérginho Grosman e sua produção geral, chegaram à conclusão de que não seria possível a participação. Na terça 23, que foi ontem, o apresentador Sérginho Grosman gravou uma edição especial do programa Altas Horas sobre as paquitas da apresentadora Xuxa Meneghel.